2 horas e 10 minutos, essas são imagens aqui do plenário, imagens ao vivo do plenário, onde acaba de começar a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. O deputado Antônio Carlos Arantes é quem coordena os trabalhos e aguarda agora a chegada do deputado Elismar Prado, que fará a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sétima reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 13 de maio de 2019, destinada a homenagear o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, Sindibel, pelos 30 anos de sua fundação. A presidência da deputada Beatriz Serqueira, às 20 horas e 15 minutos, a presidente declara aberta a reunião, comparece a deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, acompanhe à mesa os excelentíssimos senhores Israel Arimar de Moura, presidente do Sindibel, e deputados federais Patrúzana Nias e Rogério Correia. As excelentíssimas senhoras Carla Anunciata de Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e Hilda Aparecida de Carvalho Alexandrino, vice-presidente do Sindibel. Os excelentíssimos senhores Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da CUT-MG. Paulo César Pereira Machado, presidente do Sindibel, no período de 1988 a 1991. Vadil Rodrigues, presidente do Sindibel, no período de 1992 a 2001. E Robson Itamar da Silva, presidente do Sindibel, no período de 2002 a 2007. E a senhora Célia Lélis Moreira, presidente do Sindibel, no período de 2008 a 2013. Registrada a presença de convidados, ouve-se o inacional e procede-se à exibição de vídeos. Nesse passo, fazem uso da palavra a presidente, autora do requerimento, que deu origem a esta homenagem. Os senhores Paulo César Pereira Machado, Vadil Rodrigues e Robson Itamar da Silva. A senhora Célia de Lélis Moreira, o senhor Jairo Nogueira Filho. Os deputados federais Rogério Correia e Patrôs Ananias. E a senhora Carla Anunciata de Carvalho. E após a entrega de placa, o senhor Israel Arimar de Moura e a presidência. Após a apresentação musical, o presidente agradece a presidência de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando os deputados e deputados para a ordinária de amanhã, dia 14 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. É esta a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Evito Marprado. Em discussão à ata, não havendo quem era o senhor ponho, está aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Douglas Melo. Senhor presidente, eu solicitei essa pela ordem para fazer mais uma vez uma observação ao governo do Estado e, sinceramente, muito me assusta o quanto, aqui nessa casa, a gente vem alertando o governo sobre erros que são crassos e, mesmo assim, o governo continua os cometendo. Eu avisei no início do ano, logo que o governador suspendeu o concurso da Polícia Militar, que Minas pagaria um alto valor e, principalmente, o cidadão de bem pela falta de investimento na segurança. E, sinceramente, lá na região de Sete Lagoas, nós já estamos tendo os resultados negativos desse erro estratégico do governo de não abastecer os batalhões e, principalmente, várias regiões da Polícia Militar em Minas com esses novos soldados. Hoje, por volta de 11 da manhã, nós tivemos um assalto no centro de Sete Lagoas. Um trio armado com submetralhadoras entrou em uma loja, uma loja no centro, o que assustou toda a população da cidade e cometeu um assalto bárbaro, inclusive, com tiros dentro da loja. E agora eu quero deixar aqui esse alerta e avisar para toda a população de Sete Lagoas. O maior responsável por esse assalto é o governador do Estado de Minas Gerais. E eu adotei uma postura aqui dentro dessa casa. Pode ser qualquer governador que seja, eu jamais defendo qualquer governo. Estou aqui para fazer o meu papel de responsabilizar aqueles que estiverem no seu cargo, mas ajudar quando for necessário. Mas avisei ao governo de Minas, não conte comigo para apoiar essa decisão de ter suspendido a convocação dos novos policiais. Quem vê as cenas do assalto que aconteceu hoje em Sete Lagoas, não encontra qualquer argumento para proteger o governo de ter suspendido um concurso com apenas mil e poucos policiais. Olha, senhor presidente, vamos parar com esse argumento do governo, que está cortando para economizar, porque isso não pega mais. O poder público, ele tem um papel principal, que é de prestar serviço para a comunidade. Esse assunto já está ficando muito chato. Todo dia o governador vai lá e faz um vídeo. Ah, eu estou economizando aqui com o jardim da cidade administrativa. Com todo respeito, governador, se desse um tiro na cabeça de uma das meninas que estavam trabalhando lá na loja, o vídeo do senhor de nada serviria, a não ser daqueles que não sabem que esses cortes que o senhor está fazendo, eles não representam quase nada para a vida do mineiro. Olha quanto tempo que nós levamos para reestruturar o comando lá de Sete Lagoas, ou melhor, reestruturar, porque há dois anos nem comando da polícia Sete Lagoas tinha. Sete Lagoas era comandada por Curvelo. E tem gente que ainda vem falar que comando da polícia não é importante. Vai lá e pergunta para os policiais militares e civis como mudou a vida deles, como que a estrutura passou a ser. E nós receberíamos agora 60 policiais militares com o corte do governo. Sabe o que está acontecendo, senhor presidente? As viaturas que nós conquistamos há cerca de dois anos estão ficando paradas no 25º Batalhão de Sete Lagoas, porque simplesmente o governador de Minas cortou o concurso da polícia militar. Olha, gente, eu acho que fazer economia, evitar gastos supérfluos é uma coisa. Agora, brincar com a vida dos mineiros é coisa muito séria. São Paulo e Rio de Janeiro estão colocando Minas no bolso no quesito investimento em segurança pública. Eu não vou ficar aqui nesse plenário fazendo de conta que nada está acontecendo. Lá na minha região, eu estou vendo de perto. Outro dia tivemos um assalto em uma das farmácias mais tradicionais de Sete Lagoas. Fizeram todo mundo de refém. Outro dia com um dono de bar em Sete Lagoas, um bar muito tradicional. Hoje, logo pela manhã, um conhecido meu me disse, minha filha foi assaltada na porta da sua casa. E logo depois, às 11 da manhã, uma loja muito famosa lá em Sete Lagoas, muito conhecida, no centro. Um assalto com um trio com submetralhadoras. Aí me vem agora o governo de Minas achar que é normal suspender um concurso da polícia militar. Isso foi uma tragédia anunciada. E o governo não se acomode com esses dados que foram divulgados outro dia. falando que a violência em Minas está tudo ok, está tudo tranquilo e não está. Vai lá para o interior para saber. Quero aqui deixar mais uma vez para a população de Sete Lagoas e região. Coloca na conta do governador de Minas mais um assalto que aconteceu no centro. Porque ele assumiu o risco quando suspendeu o concurso da PM. Espero que ele volte atrás e veja que poder público não é para gerar lucro. É para prestar serviço. Muito obrigado, deputado Guilherme, pela hora, deputado Duarte Becher. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, em meu nome, presidente, em nome também do deputado Ulisses Gomes, solicitar a vossa excelência a interrupção dos nossos trabalhos por um minuto. E comunicar a essa casa, comunicar a toda Minas Gerais, o passamento do prefeito de Conceição das Pedras, José Ayrton Pereira, muito conhecido, Zé Chiquim. Um homem que conquistava os seus pares, os seus eleitores e a população pela simplicidade e pela humildade. Simplicidade e humildade que fizeram dele um dos maiores líderes políticos do nosso sul de Minas. Não era de falar muito, mas era de fazer. Sabia compreender as pessoas e, no momento que nós poderíamos perder a paciência, o José Chiquim chegava com diálogo, com simplicidade, resolvia a situação. Foram inúmeras as conquistas em favor de Conceição das Pedras nos últimos dois anos, que ele levou, com o apoio do deputado Ulisses, com o meu apoio, apoio do deputado Adair Cunha, do deputado Dimas Fabiano, esse grupo que estava com ele e que esteve com ele em suas eleições, dando total apoio. Então, o sul de Minas perde um grande homem. Conceição das Pedras perde o seu líder, um homem probo, um homem correto, um homem humilde. Então, eu queria, nesse momento, pedir a vossa excelência a suspensão dos trabalhos dessa reunião e dizer que não é somente Conceição das Pedras que perdeu o José Chiquim. A política perde um exemplo e Minas Gerais perde um grande prefeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte. Se eu entendi a vossa excelência, eu gostaria que fizesse um minuto de silêncio. Seria isso. É regimental, então a presidenta termina um minuto de silêncio em homenagem ao prefeito de Conceição das Pedras. O senhor José Ayrton Pereira, vulgo Zé Chiquim. O senhor José Ayrton Pereira, vulgo Zé Chiquim. Amém. Muito obrigado, deputado Eduardo Bechir. Pela ordem, deputado André Quintão. Aí depois do André, nós já vamos já para os oradores escritos, a primeira delegada cheia. Presidente, eu ouvi atentamente as palavras do deputado Douglas e me solidarizo com ele em relação ao povo de Sete Lagoas, a necessidade do governo e do Estado fortalecer as ações de prevenção e de segurança pública. Acredito que, infelizmente, hoje o governador não vai ouvir o deputado Douglas Melo, porque me parece que ele está em mais uma viagem ao exterior. Mas o deputado Douglas Melo mencionou algumas pequenas economias que têm tido uma grande exploração na mídia, principalmente redes sociais, por parte do governador. Então, nesse sentido, até de ajudar essas economias, eu queria aqui fazer uma sugestão. Nós aprovamos a reforma administrativa. Com o auxílio da Assembleia, essa reforma pode atingir um valor de até 70, 80 milhões por mês, ano. O governador fala que é um bilhão. É 250 milhões por ano, um bilhão em quatro anos. Eu não vou utilizar o dado do governador, vou utilizar o dado aqui da assessoria da Assembleia, chega de 70, 80 milhões. Cada dia que o governador deixa, sem sancionar o que a Assembleia aprovou, poderia gerar uma economia de mais de 2 milhões de reais. Então, não estou entendendo por que o governo ainda não sancionou. Será que é porque o governador viajou? Foi para o exterior? Um evento, parece que o do governador de São Paulo, João Dória. Aliás, parece que o João Dória agora está enquadrando todo mundo. Até a bancada tucana aqui, parece que o governador João Dória fica, não fica, não pode. Mas isso não é assunto nosso, não vou entrar aqui nessa seara, mas parece que o governador João Dória, o governador Zema liga para o João Dória, o João Dória liga aqui para a convenção, não, não sai do governo, não, o governador Zema pediu, aí depois o governador João Dória fala, não, não, gente, não é bem isso, não, fica, mas nem tanto. Mas isso não é assunto nosso, não. Mas a verdade é que é um evento que o governador foi, me parece, promovido lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Felizmente, lá o prefeito não fez com o governador Zema o que ele fez com o presidente Bolsonaro, espantou o presidente Bolsonaro de Nova Iorque. O governador Zema foi, tranquilo, deve estar lá. Mas, nesse sentido, ele tem quem assumiu, o vice-governador respeitado, Paulo Brante, quer dizer, alguém podia sancionar logo a reforma administrativa, administrativa, porque isso geraria uma economia de mais de... Aliás, essa economia por dia da reforma, deputado Lys, é a economia que o governador falou que estava fazendo na manutenção da cidade administrativa, com uma medida que foi tomada há um ano atrás. Ele divulgou na rede social que agora ele ia economizar, porque o pessoal do sistema prisional estaria trabalhando na manutenção. Já tem um ano que isso acontece. Então, o governador tem uma forma agora imediata de economizar, dois milhões, dois milhões e meio, é só sancionar. Eu não sei por que está demorando tanto, porque o projeto estava aqui há muito tempo, inclusive. O problema do próprio governo não foi aprovado. Estava sem base de apoio aqui para aprovar. Então, nem é culpa aqui da oposição. Agora mesmo, falam, mas atrasou, o líder da oposição está falando da economia, mas nós não obstruímos, pelo contrário. Nós ajudamos aqui na construção das alternativas para a votação. Então, se atrasou, foi problema de relação política do governador com a sua base. Participou de toda a construção do substitutivo. Uma ou outra emenda, que foi lá, são só três destaques no último dia que foram aprovados aqui. Então, se o governador já tivesse sancionado, ele economizaria, no mínimo, dois milhões e meio por mês. Então, acho que o governador Zema podia, lá de Nova Iorque, mandar um comando aí para sancionar logo o projeto de reforma administrativa, porque um dia de reforma administrativa é a luta contra os carrapatos na cidade administrativa. Muito obrigado, deputado André Quintão. Os oradores inscritos. Agora, pela primeira oradora, a deputada delegada Cheiva. Boa tarde a todos, a todos os colegas presentes no plenário, na pessoa do nosso presidente, exercício de cumprimento, as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia também. Na verdade, hoje eu subo a essa tribuna para falar de um assunto, de um tema muito importante, que infelizmente atinge um número enorme de crianças e adolescentes no nosso país, que é a questão da pedofilia. Esse é um mal terrível, que não escolhe classe social, idade, raça, gênero, religião. Atinge aí a todos, infelizmente. Mas que deixam marcas muito terríveis na vida das pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, neste sábado, dia 18 de março, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, eu e meu gabinete, nós preparamos algumas ações que esse ano não deu para desenvolver mais, a nível de Estado, pelo curto período de tempo que nós estamos aqui na Assembleia, mas nós já estamos contando com a participação de todos os parlamentares. Passei uma lista para estarmos criando uma frente parlamentar de combate à pedofilia. O movimento já existe, que é o Juntos contra a Pedofilia. e eu gostaria até de deixar em aberto que nós precisamos montar uma equipe nessa frente parlamentar e todos que quiserem participar são muito bem-vindos, independente de questões ideológicas, de partidos, são todos muito bem-vindos para estarem contribuindo na nossa frente parlamentar, porque é um assunto que atinge a todos nós. E a urgência em evitar que mais pessoas sofram com este mal em Minas Gerais, seja através de conscientização, políticas públicas ou penalização de infratores, sempre foi uma das minhas prioridades. Eu costumo dizer que muito melhor do que estarmos aí prendendo pedófilos, participando das operações, eu já participei de muitas, principalmente das versões das operações Luz na Infância, 1, 2 e 3, que são operações coordenadas pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública, muito melhor do que fazer isso é estarmos trabalhando na questão da prevenção, para que mais crianças e adolescentes não sofram esse mal terrível. Todos os dias, basta nós ligarmos o telejornal na parte da manhã, que estão relatando casos e casos e casos. Hoje, na parte da manhã, no mesmo telejornal, relatou três casos. de pedofilia e casos graves. Um deles de uma adolescente de 12 anos de idade que já estava grávida. De 18 semanas, uma professora na escola percebeu e, quando foi questioná-la, ela contou uma história sem perna e cabeça, acusando da violência um dos professores da escola. mas a professora percebeu que a história já estava montada previamente. Depois, a investigação na delegacia de polícia descobriu que a história realmente foi montada pela própria mãe. Ela vinha sendo violentada pelo padrasto desde os nove anos de idade. Aconteceu de que, quando ela se formou, mocinha, menstruou, ela já engravidou de imediato. E a mãe, para esconder a atitude do seu companheiro, ensinou a filha a mentir e, inclusive, acusar falsamente outra pessoa de um crime tão grave, um professor. Isso é muito sério. Isso foi relatado hoje de manhã no telejornal. E, no ano, eu tenho mais referências numéricas das questões da zona da mata. Então, apenas entre 18 de janeiro e março de 2019, o Protocolo de Atendimento ao Risco Ocupacional e Sexual do HPS, que nós chamamos de Parvos, é um setor no hospital de pronto-socorro que só atende à violência doméstica. Atendeu 268 vítimas de abuso sexual. Os números são assustadores e ainda é mais chocante perceber que, em 73% dos casos, a vítima é criança ou adolescente, sendo que, de 52%, tem entre 0 e 12 anos de idade. E nós sabemos que esses casos são ainda muito, muito subnotificados. Nós temos aí milhares de crianças e adolescentes no nosso país que são abusados desde o dia que eles nascem. E só vem tomar consciência dessa situação quando chegam na fase da adolescência. E cerca de 87% das nossas investigações relacionadas ao tema que estão em andamento, a denúncia não partiu da própria vítima. A criança e o adolescente, eles não contam por situações diversas. O próprio agressor, ele já tem uma forma de trazer para a vítima uma sensação de culpa, de medo, de ameaça, de várias outras situações também muito complicadas. Então, a grande maioria dessas investigações não partem da própria vítima. Eles simplesmente são descobertos por acaso, muito pelo feeling dos professores, a maioria dos casos dos professores, porque a criança e o adolescente que sofre violência sexual, ele apresenta sintomas que se repetem, são vários sintomas, e os professores são preparados para enxergarem essas questões. Eles, então, chamam o Conselho Tutelar ou a família ou denunciam. Muitas vezes, quando a violência parte da própria família, denunciam o Conselho Tutelar, dentre outros órgãos. Nós estamos aí trabalhando com várias palestras em escolas durante essa semana. Já foram realizadas três palestras. Amanhã, eu tenho uma agenda com a ministra Damares, lá em Brasília, onde estarei com ela discutindo algumas questões, principalmente algumas questões legislativas. Ela já apresentou na mídia algumas ideias de alterações legislativas, de enrijecimento das penas. Eu, com muita humildade, nos meus 19 anos acompanhando esses casos, gostaria também de levar até ela algumas sugestões, alguns problemas pontuais, para que eles possam estar nos ajudando com alguns recursos. E, no sábado, lá no calçadão da Rua Alfred, estaremos fazendo um manifesto também. No ano passado, nós fizemos um manifesto, dependuramos alguns varais de roupas no Parque Alfred, e ali nós dependuramos uma pecinha de roupa para cada criança que foi abusada no último ano e que foi registrada, caso que essa criança e esse adolescente tenham sido atendidas pelo Pargos, que é o setor de atendimento. Então, nós dependuramos, infelizmente, 308 pecinhas de roupas. Isso só em Juiz de Fora e ali na pequena região do entorno da cidade. Imaginem no Estado inteiro, que situação horrível. E, esse ano, nós faremos diferente, faremos um manifesto não com pecinhas de roupas, mas utilizaremos brinquedos, bonecas, bolas, para estarmos ali representando cada vítima em sinal de luto pelo que aconteceu com eles. cada vítima, as bonecas representando as meninas, as bolas representando os meninos, para que nós possamos estar diferenciando os números, o simbolismo. Porque, infelizmente, a grande maioria das vítimas, talvez pela situação de vulnerabilidade, são as meninas, são as crianças do sexo feminino. Não que não aconteça abuso com os meninos também. Acontece, acontece muito, mas eu tenho, na minha percepção pessoal como profissional, a percepção de que os casos que acontecem de abuso sexual com menino são muito mais subnotificados do que com as meninas. Porque, por trás disso, existe uma questão de preconceito muito grande. Então, o menino tem uma dificuldade muito maior do que a menina em relatar o que aconteceu com ele. Ele pode ser apontado, ele pode ser julgado e ele pode sofrer um preconceito ainda maior. Então, os casos que são registrados, na maioria, realmente, são das meninas. E nós fizemos, nós desenvolvemos, aqui no gabinete mesmo, eu tenho certeza que no ano que vem nós poderemos estar desenvolvendo ações muito importantes com a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia. Nós já temos a grande maioria das assinaturas aqui da casa. Mas, esse ano, como não houve tempo, nós desenvolvemos esse folhetinho. Esse seu filho pode estar vendo monstros. É um folhetinho bem ilustrativo. E ele traz aqui o que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Fala que não é brincadeira, que, para combater isso, é preciso informar, precisamos trabalhar com prevenção. Fala a diferença entre abuso sexual e a exploração sexual, porque no abuso é para o próprio deleite, é para questões... E, na exploração, existe a questão pecuniária. E, hoje, muito por conta da internet também, a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes virou uma fonte de renda imensa e gigantesca com a venda e o compartilhamento de pornografias infantis, que são movimentados principalmente pelos maiores sites de pedofilia do mundo que estão hospedados na Deep Web. Os pedófilos aliciam crianças e adolescentes pela internet ou marcam encontros com essas crianças, também muito através de aplicativos de namoro, que tem crianças acessando aplicativos de namoro, Tinder. Tem até uma música que até trouxe a flor essa questão do Tinder, que está aí na moda, e as crianças estão cada vez mais baixando esse aplicativo, infelizmente. É um ambiente extremamente perigoso, porque ali naquele aplicativo e outros também, e em sites de namoro, o público é muito delimitado. São pessoas carentes que estão predispostas a marcarem um encontro com quem nunca viram, com quem nunca vão conhecer. Porque quanto tempo demora para a gente conhecer uma pessoa na internet? Nunca. Uma pessoa que você nem sabe que existe, um amigo virtual. Você nunca vai conhecer, de fato, essa pessoa antes de ter segurança sem estar marcando o encontro. Então, esse panfletinho fala também com os cuidados que devem ser tomados na internet. Traz um dado muito alarmante, que uma em cada cinco crianças que navegam na internet hoje é alvo de pedófilos criminosos. É um dado científico. Não quer dizer que ela seja vítima, que ela vá cair na conversa dele, mas ela é alvo. De alguma forma, essa criança vai ser alcançada por um pedófilo criminoso. Tem uma outra estatística também que não está aqui nesse panfletinho, que diz que, a cada cinco crianças que navegam na internet, quatro estão dispostas a passar informações desnecessárias para outras pessoas em troca de algum favor que supostamente lhes são oferecidos ou algum benefício ou presentes, dentre outras questões. aqui diz também como identificar se seu filho pode estar sendo vítima de algum abuso. Traz todos os sintomas apresentados. Agressividade, medo, isolamento social, sentimento de culpa, depressão, baixa autoestima, sexualidade exacerbada, dores, alteração no sono, queda no rendimento escolar, dificuldade para confiar nos outros, dentre outros. e traz algumas estatísticas, incentiva a denúncia, porque é um lema muito importante nesses casos, assim como na violência doméstica, é que o silêncio nunca pode ser uma opção. Nós precisamos, sim, nos preocuparmos com a vida alheia quando isso atinge questões tão importantes e tão cruéis na vida da pessoa. Então, aqui passam os mecanismos, os locais de denúncia e, principalmente, um dos principais instrumentos que é o DISC-100, que é um número específico para atendimento de qualquer violação de direitos humanos. E a pedofilia é uma violação de direitos humanos, muito grave, por sinal, assim como a violência doméstica, a violência contra a mulher. Eu acho que o Bruno queria alguma parte? Tem falta pouquinho, mas posso conceder? Não, coisa rápida. É só parabenizar V. Exª pela iniciativa. Muito bom saber que amanhã a senhora está com a ministra Damares, que é uma ministra que passou por abuso sexual na infância e que sempre levantou isso com a bandeira para proteger as nossas crianças de qualquer tipo de abuso e de proteger dos pedófilos. Infelizmente, aqui nessa casa, a gente não pode legislar criminalmente, legislação penal e processo penal é prerrogativa da União, porque o ideal seria mesmo punições severas, até castração química para evitar reincidência para esse tipo de animal. Mas a gente pode trabalhar, sim, na prevenção com ações de conscientização, como o próprio folheto que V. Exª mostrou aqui. Então, só parabenizar mesmo pela iniciativa. Eu ainda não assinei a Frente Parlamentar, mas só as questões de assinar. E vamos trabalhar nesse sentido, que é um tema extremamente importante. Obrigada, Bruno. Gostaria de... Ah, tem tempo? Mais um? Pode falar. Tem mais um minuto. Pode falar. Já tenho a parte? Pode. Ah, tá. Primeiro, te parabenizar, viu, deputada delegada Sheila? A senhora vai ser muito bem recebida lá no Ministério pela ministra Damares, viu? O Bruno já esteve lá, eu já estive lá, ela nos passou algumas orientações e aqui nós somos soldados do bem e já estão em andamento nessa casa. O Bruno aprovou recentemente na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para discutir o tema suicídio e automutilação de jovens, crianças e adolescentes e a ministra vai estar presente nessa audiência pública para a gente discutir principalmente esse assunto e outros assuntos. E ela nos disse, disse ao Bruno e disse a mim que aqui ela vai fazer o lançamento da campanha nacional em relação a esse tema. Tá ok? Então, gente, só complementando, seu presidente, isso que ela falou ali é uma coisa séria. Ela não teve coragem de descer até que ponto é a pedofilia. Eu vou falar no Brasil. Existem casos de pedofilia, presidente, com bebês de sete dias de idade. É um bandido. Por isso que eu sou a favor do projeto de castração química de pedófilo. Não podemos refrescar com esse tipo de gente, não. Isso não é ser humano, não. Isso é animal e tem que sofrer os rigores da lei, mas tem que ser uma lei muito dura mesmo. É triste. Parabéns, viu, deputado? Obrigada. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Sheiva. Delegada Sheiva, com a palavra deputado José Guilherme. Com a palavra deputado José Guilherme. A palavra deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputada Beatriz Sergueira. Obrigada. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, à imprensa que acompanha os trabalhos da Assembleia. Boa tarde a todo o público que nos acompanha também pela TV Assembleia. Presidente. 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 Eu estou sempre passando por uma situação de chamar o presidente. Como foi o seu dia das mães, presidente? Vou pedir na orientação sobre a pauta. Como foi o seu dia das mães, presidente? Não. Seu dia das mães? Como foi? Sim. Meu dia das mães sempre é um dia muito ruim, porque eu perdi a minha mãe quando eu tinha cinco anos. Mas o senhor passou com a família? Passei com a família. Todos nós aqui, se eu perguntar para cada deputado e para cada deputado, cada um de nós passou com a sua família. Aqueles que têm mãe com as suas mães, mas com o momento de celebração. celebração. E eu fiquei no domingo, presidente, me perguntando como estariam as famílias atingidas pelo crime da Vale com o rompimento da barragem em Brumadinho no dia 25 de janeiro. E eu resolvi escrever. O senhor me permita ler uma carta para tentar expressar um pouco o que eu imagino que seja esse Dia das Mães de todas aquelas famílias que viveram o último 12 de maio. E me desculpem se alguém acha que eu estou sendo repetitiva no assunto, mas a capacidade, primeiro, de se sensibilizar com a dor do outro, no caso, com a dor de mais de 300 famílias, eu acho que é uma capacidade de ser humana, de humanização. E, segundo, como deputada estadual, o compromisso para que o crime da Vale não permaneça impune. E é preciso, então, que nós tenhamos sempre a memória daquilo que aconteceu no nosso Estado para que ele não se repita. Então, me permita, eu quero ler uma carta. É uma carta às mães que perderam seus filhos e aos filhos que perderam suas mães. Pedimos desculpas. Não. A palavra correta seria perdão. Pedimos perdão. Perdão por não terem seus filhos para ganhar um abraço nesse 12 de maio. Perdão pelas mesas do almoço que não tiveram a alegria do encontro da família. Perdão aos pais que tiveram que explicar aos filhos a ausência de suas mães. Perdão pela casa que se encheu de saudade, saudade da vida que tiramos de vocês. Perdão pela casa que ficou maior, vazia, sem vida num luto interminável. Perdão por não entregarmos seus filhos como saíram de casa naquela sexta-feira, corpos inteiros e com vida. Perdão por não lhes darmos o direito ao velório dos seus filhos e de suas mães. Perdão por não termos orientado corretamente seus filhos para que estes tivessem a saída mais segura do refeitório e com isso a chance de lutarem pela vida. Não tiveram chance. Perdão por não aceitarmos a lápide que escolheram em memória de seus filhos, pois estava fora do nosso padrão. Perdão pelas noites em claro, à espera de notícias que só chegariam cem dias depois. Perdão às mães que ainda esperam notícias dos seus filhos cem dias depois. Perdão às avós que ficaram sem seus netos. perdão àsquelas que perderam a possibilidade de serem avós. Perdão por termos matado o filho único, termos tirado a vida de vários da mesma família, tornado o luto e a dor ainda mais imensuráveis. Perdão porque apesar de mais de 300 mortes não paramos a produção nem por 30 segundos num luto simbólico, numa tentativa de demonstrar o respeito o que não temos. Perdão porque temos uma rede de advogados que cumpre a função de nos blindar, propor inúmeros recursos, conseguir habeas corpus para manter nossos representantes em silêncio e em depoimentos. Pedimos perdão por apresentarmos uma perspectiva de vida e futuro aos seus filhos dizendo que a mineração é a nossa vocação e levá-los à morte soterrados pela lama. Pedimos perdão por investirmos nas relações não transparentes com o poder público para garantir nossos interesses. Perdão porque escolhemos o menor custo para nossos empreendimentos, não nos importando com as consequências. Perdão porque ano a ano diminuímos os nossos investimentos em segurança. Perdão por matarmos as mães e os filhos que escolheram a região para passearem e foram soterrados junto com a pousada que desapareceu. Perdão porque levamos às casas de vocês as tentativas de suicídios e os tratamentos contra a depressão antes inexistentes. Perdão por termos trabalhado insistentemente para silenciar todos os movimentos que denunciavam nossas práticas. Se fossem ouvidos, talvez não teríamos tantas mães sem filhos, bem como tantos filhos sem mães. Perdão porque sabíamos que a barragem estava com problemas estruturais e mesmo assim deixamos seus filhos e mães lá. Perdão por sermos reincidentes nessa prática criminosa, pois permitimos que a barragem de Fundão em Mariana sob o nosso controle da Samarco e da BH Billington no dia 5 de novembro de 2015 se rompesse esse crime que matou 19 pessoas, tendo sido ainda tirada a vida de um bebê que estava no ventre da mãe e foi abortado enquanto ela corria da lama. Perdão pelo luto de caixão vazio que impomos a Minas Gerais. Nessa carta que deveria ter sido escrita pela Vale a todas as famílias ou que a Vale deveria ter colocado na sua campanha publicitária, eu tento expressar aqui alguns dos sentimentos que eu ouvi em mais de 100 dias acompanhando as buscas, o sofrimento, as audiências públicas, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E quero aqui, então, deixar um abraço de solidariedade e de luto e de luta a todos nós que persistimos para que esse perdão não tenha que ser escrito novamente em nenhum lugar, para que novas mães não fiquem sem filhos e nem filhos fiquem sem mães, resultado de uma prática criminosa de uma mineradora como a Vale. Para finalizar, presidente, eu gostaria de deixar um convite, um convite a todos os parlamentares e as parlamentares, um convite a toda a sociedade. Nós estamos na Semana Nacional de Valorização da Enfermagem. E nessa Semana Nacional é importante lembrarmos desses profissionais que são mais de 2 milhões no país e mais de 180 mil em Minas Gerais que vivem uma precariedade de trabalho sem piso e com uma jornada extenuante de trabalho. O fortalecimento desses profissionais é o fortalecimento do SUS e é exatamente por isso que o nosso mandato está engajado. Nessa Semana de Valorização da Enfermagem temos o compromisso com a aprovação de um projeto de lei que está na casa pela redução da jornada de trabalho para 30 horas sem a redução de salário e realizaremos no próximo dia 17 a partir das 14 horas uma audiência pública para debater a valorização da enfermagem no nosso estado e no nosso país e o lançamento da frente parlamentar em defesa e valorização da enfermagem. Deixo aqui para todos os colegas e para toda a sociedade o convite para participar desse momento conosco de valorização da enfermagem que ao valorizarmos esses profissionais nós fortalecemos o SUS. Muito obrigada presidente. Muito obrigada deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputado André Quintão. Senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados público que acompanha a TV Assembleia dentre os vários itens que constam da proposta de reforma da previdência encaminhada ao Congresso Nacional eu queria aqui abordar um que especificamente trata de um benefício chamado benefício de prestação continuada integrante do SUA Sistema Único da Assistência Social e que foi uma grande conquista desde a constituição de 88. Para quem não conhece o chamado BPC benefício de prestação continuada ele foi conquistado na constituição de 88 e trata-se de um salário mínimo mensal pago a pessoa idosa 65 anos ou mais e pessoa com deficiência cuja renda familiar per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo portanto menos de 250 reais então trata-se de um benefício focado principalmente naquelas pessoas mais pobres aquelas pessoas que por um motivo ou outro não acessaram o sistema previdenciário e não tem nenhuma geração de renda ou quase nenhuma esse benefício para que vocês tenham ideia ele foi consagrado na constituição de 88 mas a sua efetiva implementação começou apenas em janeiro de 1996 porque muitos segmentos eram contrários queriam tirá-lo da esfera constitucional pois bem esse benefício que beneficia milhões de pessoas no Brasil ele ao longo desse tempo sempre foi objeto de tentativas de desvinculação do valor do salário mínimo e esse é um benefício muito importante porque a expectativa de vida em nosso país está aumentando mas como nós temos um país muito desigual as pessoas correm o risco e um bom risco primeiro de viverem mais isso é uma conquista civilizatória tem muito a ver também com os avanços da saúde mas não são acompanhados estes idosos da crescente qualidade de vida necessária vivem mais mas não necessariamente melhor benefício de prestação continuada tem essa característica do amparo da característica assistencial para que o idoso não fique abandonado nós migramos daquele momento ou daquela concepção de internar o idoso em instituições fechadas para incentivar o convívio familiar é lógico que as instituições de longa permanência para aqueles idosos completamente sem vínculos familiares essas instituições são muito importantes e aqui eu destaco o exemplar e belíssimo papel executado principalmente pela sociedade São Vicente de Paula com as suas instituições asilares trabalho que a gente tem que tirar o chapéu agora o principal o que todos nós queremos é que o idoso tenha condição de vida no meio familiar no ambiente próprio familiar com autonomia e para isso ele precisa da renda o benefício de prestação continuada pode garantir uma alimentação saudável tão necessária para o idoso o benefício de prestação continuada cumpre junto com outros benefícios aposentadorias rurais programa bolsa família um forte estímulo indutor das economias locais principalmente dos pequenos municípios nos pequenos municípios os recursos que são transferidos diretamente para as famílias do BPC e do programa bolsa família dinamizam a economia local geram empregos melhoram a qualidade de vida pois bem agora a proposta de reforma da previdência que tramita no congresso prorroga para 70 anos a possibilidade da pessoa idosa receber um salário mínimo por um lado antecipa para 60 com um valor de 400 reais e por outro prorroga para 70 o direito de receber o valor correspondente a um salário mínimo mas aí tem uma mudança que é drástica desvincula esse valor do valor do salário mínimo essas pessoas com 68 69 70 80 anos sem o vínculo empregatício sem associações representativas tem pouca condição de lutar e reivindicarem pela equiparação de um benefício ao valor do salário mínimo então ao longo do tempo se não houver a previsão constitucional da vinculação esse benefício será corroído ao longo dos anos e esse valor de 400 ou de 998 reais será serão os valores bastante reduzidos e aí eu queria alertar porque há uma perversidade na lógica que foi apresentada na reforma por um lado as pessoas terão deputada Ana Paula conhece bem assim como eu é assistente social milita muito nessa política pública inclusive amanhã deputada Ana Paula é o nosso dia né dia nacional do assistente social qual que é a lógica se você tem de um lado uma reforma que dificulta o acesso das pessoas a previdência a aposentadoria por outro lado essas pessoas empobrecidas poderão ser pessoas que acessem o benefício de prestação continuada só que aí não vai ser o benefício de prestação continuada de um salário mínimo vai ser um benefício de 400 reais desvinculado do salário mínimo aí alguns economistas da equipe do ministro Paulo Guedes eu já ouvi entrevistas dizem não mas a curva de expectativa de vida aumenta e o idoso que atinge 65 anos a sua expectativa de vida supera 18 anos portanto ele iria até 83 anos então eles defendem deputado Bruno aí até 70 anos acresce a linha de corte para 70 porque falam não mas as pessoas vão viver até 83 anos mas eles utilizam o dado estatístico da média porque quando você pega o público que é objeto do benefício de prestação continuada que é o público mais pobre a expectativa de vida não é para quem atinge 65 83 e sim 72 73 anos portanto em tese eles teriam apenas dois anos de direito ao benefício então esse é um debate aqui eu estou fazendo um debate sem clichê sem ideologização estou fazendo um debate aqui do ponto de vista do impacto da medida para as pessoas mais pobres para os idosos e para a nossa rede de proteção social construída no pós 88 não é justo que essas pessoas paguem o pato que essas pessoas lá na ponta desprotegidas exatamente na hora que o Brasil dificulta o acesso aos benefícios previdenciários elas também tenham o poder de acesso e de compra do valor atribuído ao benefício assistencial corroídos então essa proposta é uma proposta perversa o Brasil poderá se transformar num país de idosos abandonados o fenômeno do idoso de rua substituirá o fenômeno da criança com trajetória de rua e com todos os impactos que esta medida trará também para o próprio sistema único de saúde porque o idoso desamparado ele também vai ter repercussões em várias faces da sua vida concedo com prazer uma parte ao deputado Bruno deputado André só pontuar que discordo um pouco de vossa excelência eu até entendo juridicamente a importância da vinculação ao salário mínimo mas as pessoas que vão receber o BPC aos 70 anos continuam sendo o salário mínimo isso aí não está sendo alterado e a questão do valor de 400 reais naturalmente vai ter reajuste em funcionário a gente sabe como é que funciona daqui a 10 anos 400 reais não tem o mesmo poder de compra não terão o mesmo poder de compra que 400 reais tem hoje mas como você bem pontuou que algumas pessoas esquecem de falar os 400 reais vão começar a ser pagos aos 60 anos hoje as pessoas até os 65 anos não recebem nada então já vão começar a ter uma ajuda aos 60 anos que a gente sabe da importância disso e aumenta para 70 anos a idade para receber o BPC realmente quando a gente faz uma média de expectativa de vida há uma diferença entre classes sociais mas todas as classes sociais estão com a expectativa de vida aumentando são avanços que a gente tem na área da saúde na área da alimentação hoje as pessoas vivem mais do que antigamente eu creio até que isso seja uma coisa muito positiva e o governo está buscando medidas para fazer um ajuste financeiro achei interessante vocês ter mencionado a questão do dinamismo econômico da importância por exemplo do Bolsa Família o Bolsa Família que com o combate a fraudes a gente está conseguindo agora vai implementar a partir desse ano o 13º do Bolsa Família justamente para dar um dinamismo maior aos beneficiários desse programa então acho que o governo está buscando uma solução para uma economia que está muito precarizada e a gente pode discutir as soluções a gente está aqui fazendo uma discussão de alto nível sem paixão sem xingamento mas eu creio não acho que o governo está sendo perverso ou desumano eu acho que ele buscou uma solução que possa pegar essas pessoas a partir dos 60 anos já com uma ajuda e a partir dos 70 com o benefício integral do salário mínimo agradeço a sua parte deputado Bruno esse valor atribuído de 400 entre 60 e 65 anos obviamente nós não nos posicionamos contra nosso posicionamento é de que o benefício constitucionalmente aprovado de um salário mínimo pós 65 anos não seja elevado para 70 anos eu até tenho a impressão que o próprio congresso e eu vejo inclusive deputados da base do governo Bolsonaro incomodados porque eles sabem que lá na ponta principalmente em municípios menores tem um impacto com prazer deputada Ana Paula deputada André obrigada pela parte só para poder somar aqui essa reflexão importante do benefício de prestação continuada da renda dos idosos aposentados esse valor de meio salário mínimo em torno disso que está sendo proposto existem outros modelos que estão de países que adotaram a reforma da previdência nesse modelo similar a esse modelo que está sendo apresentado para o Brasil e nós temos aqui na América Latina alguns países que adotaram esse modelo e que nós temos resultados muito preocupantes especialmente aí na área dos idosos você falou bem dito aqui que isso pode inclusive acarretar outros danos na área da saúde pública e eu quero registrar e convidar os colegas e também a população de Minas Gerais para pesquisar um pouco mais sobre a situação do Chile hoje lá no Chile os idosos recebem a ordem de grandeza de meio salário mínimo e o índice de adoecimento na vida na idade idosa e também de suicídio aumentou muito fruto desse modelo que foi implementado então é nosso papel aqui fazer uma reflexão aprofundada desapaixonada mas à luz da realidade das propostas que estão sendo feitas porque o impacto ele não é agora ele não é imediato ele é daqui a alguns anos e certamente todos nós queremos o bem-estar na nossa sociedade e queremos que as pessoas tenham vida de vida plena e em mudança muito obrigado deputado e obviamente essa medida é dentro de um contexto de uma reforma que muda um regime de solidariedade para um regime de capitalização que desconstitucionaliza conquistas e que não aponta alternativas de combate a sonegação de cobrar quem deve da previdência que seriam muito mais efetivas mas aproveitando aqui a presença do líder do bloco de governo ele não estava presente no pinga-fogo o líder também deputado Sávio Souza Cruz eu fiz uma colocação inclusive com a ajuda do bloco que o deputado Sávio lidera nós conseguimos quase que dobrar o valor da economia da reforma administrativa do governo Zema quase 70 80 milhões por ano números nossos o número do governador é 250 milhões usando números conservadores isso dá uma média de 2 milhões e meio por dia já tem 6 dias que a reforma chegou ao governo o governo tem até o dia 30 de maio para sancionar a cada dia que o governo Zema o governador não sanciona serão peço um minuto seu presidente seriam 2 milhões e meio de reais economizados o valor que ele disse nesse final de semana que o governo gasta para as políticas de manutenção lá do gramado da área da cidade administrativa inclusive muito efetivas no combate ao carrapato então seriam 2 milhões e meio por dia então o governador Zema que está com num evento promovido pelo governador de São Paulo João Dória que parece ter exercido muita influência aqui inclusive na relação do governador Zema com sua bancada do PSDB na Assembleia eu acho que faço um apelo aqui para os líderes do governo já que o governo acompanhou toda a tramitação só não votou antes por problemas de relacionamento com a sua base na Assembleia que ele pudesse acelerar é uma medida governador que gosta dessas economias de 2 milhões 3 milhões são muito importantes então sugiro o deputado Gustavo fazer gestão junto ao governador para sancionar logo a reforma administrativa presidente só para responder quando a vossa excelência chama só para responder o deputado André que eu sei que tem boa intenção quando faz essa ponderação da celeridade eu fico só um pouco temeroso é porque nós aqui na Assembleia demoramos dois meses para aprovação desse projeto se fizessem essa conta então poderia cair também em cima da Assembleia a responsabilidade dessa diminuição da economia mas eu acredito que até o início da semana próxima nós já teremos a sanção do projeto no todo por parte do governador ou pelo menos de boa parte do projeto sancionado e algo vetado enfim acho que até o início da semana estaria estará resolvida essa é a minha vontade também minha esperança tá bem? Muito obrigado deputado Gustavo Ladares com a palavra deputado doutor Eli Grilo com a palavra deputado Eli Grilo com a sua ausência com a palavra deputado Elismar Prado Obrigado presidente senhores deputados deputadas público que nos acompanha em casa retorno essa tribuna para repercutir novamente uma temática de extrema importância que merece aí toda a nossa atenção e que é digna de aplausos não só dessa casa mas da sociedade como um todo recebi aqui uma cartilha enviada pelo deputado federal Elton Prado em que ele faz a prestação de contas das emendas que ele destinou aí na área da saúde do orçamento de 2016 a 2019 e inclusive lembrar aqui que no ano de 2016 o deputado Elton Prado assinou uma carta compromisso registrada em cartório onde ele se comprometeu de que todas as indicações para a saúde ou seja 100% das indicações seriam destinadas aos hospitais do câncer no estado de Minas Gerais e ele vem cumprindo esse compromisso que já resultou aí na indicação na destinação de 31,5 milhões 31,5 milhões para 29 hospitais do câncer de Minas Gerais então são as emendas individuais impositivas do deputado Elton Prado e aqui agora nós temos aqui um registro de todas essas ações e sempre eu gosto de repetir nessa casa e repercutir esse assunto só para dar um exemplo aqui 5 milhões para a construção do Instituto de Ecologia Santa Casa de BH inclusive o deputado Elton Prado recebeu da Santa Casa o prêmio Esperança pelas emendas parlamentares destinadas ao hospital aqui o hospital do câncer de Uberlândia por exemplo recebeu 15 milhões inclusive já esse recurso já foi destinado e pago já foram realizadas as obras de construção do centro cirúrgico que vai resultar aí vai dobrar o número de atendimento e de cirurgias oncológicas realizadas no hospital do câncer de Uberlândia foi adquirido o acelerador linear construção da sala especial ampliação da radioterapia construção do centro cirúrgico já disse construção do centro de transplantes de medula óssea nós recebemos inclusive homenagem também lá do hospital do câncer que atende aí mais de 80 cidades lá da região do Triângulo Mineiro a Paranaíba enfim um milhão que o deputado Antônio Prado colocou recentemente para a construção do hospital do câncer do Noroeste Mineiro é o hospital do amor o cano na emenda do deputado Antônio Prado que foi destinada aí ao fundo municipal de saúde de Unaí a expectativa é que a unidade atenda em média 640 pacientes por dia além de 180 pacientes na quimioterapia e realize 196 exames o centro de diagnóstico de terapia atenderá aproximadamente 1.016 pessoas lá na região do Triângulo município de Uberaba o deputado Antônio Prado garantiu no orçamento 1,3 milhão 1 milhão e 300 mil para o hospital do câncer do Triângulo o hospital Hélio Angote também por meio do fundo municipal de saúde de Uberaba a gente sabe ali que a cidade é um polo de excelência no tratamento oncológico que está fundamental também para fazer essa rede de proteção e defesa dos pacientes com câncer o município de patrocínio teve uma articulação também mandou um abraço ao vereador Tiago Malagoli que nos solicitou para o hospital do câncer de patrocínio recebeu 1,4 milhão atende 650 pacientes de 11 municípios ali da região do Alto Paranaíba 2 milhões foram destinados para a construção contribuir com a construção do hospital do câncer Betim Contagem também destinados pelo deputado Elton Prado e tem uma emenda interessante também que é uma emenda de relator da comissão mista de orçamento que o deputado Elton Prado priorizou para ser destinadas aos fundos municipais estaduais de saúde que farão o repasso para diversos hospitais foi um recurso de 4 milhões indicados pelo deputado Elton Prado para os hospitais que são referências do tratamento do câncer em Minas Gerais são eles o hospital Mário Cunha de Patinga hospital do câncer do triângulo Helio Angote eu já mencionei Santa Casa de Misericórdia Montes Claros hospital Dilson de Quadros Godinho Montes Claros Santa Casa de Misericórdia BH hospital Alberto Cavalcante BH hospital Felício Roxo BH hospital Luxemburgo Mário Pena BH hospital da Baleia BH hospital das clínicas da UFMG hospital São João de Deus de Vinópolis hospital Samaritano Governador Valadares hospital doutor João Felício Juiz de Fora hospital do câncer de Moriaé Santa Casa de Misericórdia de Passos Santa Casa de Poços de Caldas hospital das clínicas Samuel Líbano de Pouso Alegre hospital professor Oswaldo Franco de Betim hospital Bom Pastor de Varginha hospital Nossa Senhora das Dores de Ponte Nova hospital Santa Casa de Misericórdia de São João del Rey hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas hospital Bom Samaritano São Vicente de Paula de Teófilo Ottoni hospital Santa Casa Araxá hospital São Lucas Patos de Minas hospital do câncer de patrocínio que eu já mencionei inclusive e além dessas emendas destinadas diretamente aos hospitais do câncer nós também destinamos mais de 3,75 milhões para aquisição de 17 vans adaptadas garantindo acessibilidade e que foram destinadas as associações dos voluntários de combate ao câncer de 17 municípios justamente cidades onde você não tem um hospital referência que faz o tratamento do câncer mas que transporta os pacientes a um hospital mais próximo aí foram destinadas as vans já entregues inclusive aos voluntários de combate ao câncer de Ituiutaba Monte Carmelo Presidente Olegário Engenheiro Navarro Araguari Santa Vitória Campina Verde Brasilândia de Minas Santa Luzia Cachoeira Dourada Capinópolis Doura do Quara Grupe Área Tupaciguara Nova Ponte Lagoa Grande e Ribeirão das Neves enfim fazendo aqui esse balanço e parabenizando esse trabalho do deputado Doutor Prado fazendo muita diferença a gente sabe que é um trabalho que salva vidas e está contribuindo muito 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 mesmo para o combate ao câncer no estado de Minas Gerais inclusive na articulação em Brasília na criação da comissão que vai defender a pessoa com câncer no Brasil nós não temos uma comissão temática federal que cuida na câmara dos deputados dessa questão então será um avanço muito grande e aqui nessa cartilha o deputado Doutor Prado coloca uma série de direitos sociais dos pacientes com câncer direito à saúde direito das pessoas com câncer ao saque no FGTS do PIS-PASEP auxílio-doença aposentadoria por invalidez isenção do imposto de renda na aposentadoria e prioridade na restituição isenção de IPI na conta de veículos quitação de financiamento da casa própria tratamento fora do domicílio isenção IPVA e ICMS prioridade na justiça amparo assistencial alunos com câncer que tem o direito também da continuidade dos seus estudos enfim uma série de direitos do paciente com câncer aqui explicado de maneira bem detalhada na cartilha e quero novamente ressaltar parabenizar a luta do deputado Doutor Prado que vem se dedicando muito a essa temática e vem fazendo uma grande diferença é o deputado que mais trabalha em defesa dos pacientes com câncer aí em Minas Gerais e um dos poucos do Brasil com uma dedicação assim extraordinária a essa questão a gente precisa entender que quem tem câncer tem pressa 90% dos casos tem cura tudo depende do diagnóstico precoce de um tratamento né rápido e a gente precisa diminuir todos os processos burocráticos e dar realmente mais celeridade a todos esses processos garantindo diagnóstico e garantindo tratamento adequado com qualidade aos pacientes para que a gente possa salvar cada vez mais vidas então quero aqui parabenizar é um trabalho muito humano né e digno repito aqui de aplausos de exemplo do deputado Elton Prado que já destinou de 2016 a 2019 dentro desse compromisso que ele assinou em cartório né que as verbas impositivas é individuais de cada deputado né destinadas ao setor da saúde ele coloca 100% aos hospitais do câncer então nesse período de 2016 a 2019 já foram destinados 31,5 milhões 31,5 milhões para 29 hospitais do câncer de Minas Gerais então parabéns deputado Elton Prado e nós também com nossas emendas estamos contribuindo inclusive colocamos aqui também para contribuir com esse trabalho do deputado Elton Prado não só lá na região do Triângulo Mineiro mas aqui destacando o Instituto de Oncologia Santa Casa de BH que vai receber 5 milhões que faz um trabalho extraordinário uma equipe muito humana que nos atendeu lá com muito carinho e que salva a vida de muita gente né inclusive agradecer aí pelo o prêmio que o deputado Elton Prado recebeu da Santa Casa que é o prêmio Esperança justamente pelo reconhecimento ao trabalho em defesa aí dos pacientes com câncer no estado de Minas Gerais em especial aqui da região de Belo Horizonte é o que tinha presidente obrigado muito obrigado deputado Elismar Prado não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as indicações para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do rendimento interno os requerimentos dos números 1080 1107 1110 1116 1118 1121 122 de 2019 da comissão de trabalho 1083 de 2019 da comissão de minas e energia 1085 de 2019 da comissão de meio ambiente 1086 1087 1089 1096 10101 10102 10106 2019 da comissão de segurança pública 1090 1091 1095 1193 1103 1105 1095 de 2019 da comissão de direitos humanos 1132 1117 1139 de 2019 da comissão da pessoa com deficiência publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de trabalho e de cultura reuniões ordinárias de 5 de 8 de 5 de 2019 comissão de segurança pública reunião extraordinária de 13 de 5 de 2019 ciente publique-se requerimentos sujeito ao despacho do presidente o requerimento ordinário número 462 de 2019 deputado João Leite e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Estado de Israel a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do regimento interno regimento ordinário número 464 de 2019 deputado sargento Rodrigues Luiz Mar Prado Fernando Pacheco Gil Pereira Evita Tarquin Ione Pinheiro João Leite João Vítor Javier Raul Berém solicitando que o parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 1225 de 2015 seja apreciado pelo plenário a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 7º do artigo 232 combinado com o capte do artigo 185 do regimento interno requerimento ordinário número 461 2019 do deputado Bruno Engel solicitando que seja o projeto de lei número 688 2019 de sua autoria desanexado do projeto de lei número 328 2019 do deputado Servio Citrocel por não guardarem semelhanças entre si a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º de acordo com o inciso 13º do artigo 232 combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno requerimento ordinário 356 2019 deputado Sábio Sousa Cruz solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1039 2015 que se encontra pronto para a ordem do dia em plenário no segundo turno em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento ordinário número 360 de 2019 do deputado Zé Guilherme solicitando que seja o projeto de lei número 429 2019 distribuída com missão de esporte para aparecer em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento número 446 2019 do deputado Tiago Cota solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2243 2015 que se encontra aguardando parecer em comissão em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento ordinário número 374 2019 da deputada Marília Campos solicitando que seja o projeto de lei número 3.308 2016 distribuído a comissão de direitos da mulher para seu parecer em votação requerimento os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento ordinário número 375 2019 da deputada Marília Campos solicitando que seja projeto de lei número 152 2019 distribuída a comissão de direitos da mulher para aparecer em votação requerimento os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento ordinário número 455 da deputada Marília Campos solicitando que seja o projeto de lei número 4.880 2017 distribuído a comissão de direitos da mulher para o seu parecer em votação requerimento os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento ordinário número 465 2019 deputado Sargento Rodrigues solicitando que seja o projeto de lei número 1641 2015 distribuído a comissão de segurança pública para o seu parecer em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado a presidência informa ao plenário que com a retirada de tramitação do projeto de lei número 1039 2015 deputado Sargento da Cruz do projeto de lei número 551 2019 deputado Mauro Tramonte passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23 assim sendo a presidência nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno encaminha o projeto de lei número 551 2019 às comissões de justiça e de administração pública para o seu parecer votação votação e requerimento número 326 2019 o deputado Fernando Pacheco em que requer que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido informações sobre o débito acumulado pelo governo do estado com o hospital de Cataguase Santa Casa de Misericórdia referente a resolução que a menciona a mesa opina pela aprovação do requerimento antes para encaminhar o deputado Fernando Pacheco Boa tarde presidente deputado Antônio Carlos Arantes boa tarde a todos os deputados a todas as deputadas de suma importância para a minha função aqui na assembleia falar sobre esse requerimento o hospital de Cataguase Santa Casa de Misericórdia hospital de Cataguase é uma instituição centenária e ela vem atravessando o momento falimentar condições precárias 27 milhões de dívidas atraso em repasses descumprimento do município do estado da união e essa instituição não está tendo nenhum apoio do ponto de vista efetivo e chegou ao ponto de ameaçar paralisar o serviço e a única instituição da cidade e da micro região Cataguase Leopoldina sendo assim presidente é importante eu pedir o apoio dos deputados aqui presentes para que aprove esse requerimento que é uma forma institucional de cobrar do secretário de estado da saúde do secretário de estado da fazenda um posicionamento para nós exercermos atribuição de deputado junto ao poder executivo junto ao poder das organizações não governamentais hospitais santas casas porque a continuar desse jeito fica parecendo que o deputado também ele é inoperante não faz nada mas o deputado ele não pode dar prazo fazer pagamentos e efetivar decisões executivas por isso esse requerimento eu trouxe para o plenário que era o reforço de todos os deputados porque o governo do estado deve ao hospital de cataguases 2 milhões e 44 mil dos 27 milhões dos 26 milhões de dívida que há no hospital de cataguases e eu sei que 2 milhões não resolve o problema mas os médicos lá do hospital estão há 7 meses sem receber chegaram ao ponto de só quererem atender pacientes com situação de risco de morte nem os casos de urgência emergência seria só se tivesse esse risco de morte e a sociedade ficou toda revoltada insegura e nós precisamos de fazer levar esse documento ao governador ao secretário de governo ao secretário da fazenda e ao secretário de saúde porque em 2014 estiveram lá na nossa cidade o governo estadual da época nos prometendo participar do hospital da rede de urgência emergência e com isso viria 4 milhões e meio para construir um pronto-socorro novo teria UTIs neonatais que não há hoje teria um aumento de 20 leitos de UTIs para adultos e em troca disso viriam 92 municípios a ser pactuado nessa rede de urgência emergência da macro sudeste e assim foi programado desceram de helicóptero lá em Cataguases fizeram um termo de compromisso formal nós temos vídeo fotos documentos teve deputado estadual presente que milita na área da saúde teve secretário de estado de saúde dizendo que o usuário do SUS vai pisar o mesmo granito que o usuário do sistema unimédio particular fizeram um engodo fizeram a grande demagogia lá jogaram despesa de mais 92 municípios dentro da instituição hospital de Cataguases e nada se fez a respeito do dinheiro que viria para construir o pronto-socorro para instalar UTI neonatal e para aumentar e ampliar as UTIs convencionais sendo assim de 2014 para cá a situação do hospital chegou a esse ponto falimentar de decretar propriamente a entrega do pronto-socorro para a prefeitura que não tem onde colocar o pronto-socorro então nós estamos aqui pedindo aos deputados que aprovem esse requerimento que também possa criar uma forma de publicitar isso para nós atentarmos para os outros hospitais também que estão com o mesmo problema mas eu acho que a gente que é da micro região que é do interior a gente fica no esquecimento porque as informações que estão aqui às vezes não aconteciam de chegar lá que aqui nós não tínhamos um deputado estadual então eu no exercício da função de deputado estadual eu quero estar trazendo essas informações de lá para cá daqui para lá e buscar com as pessoas de detentora da resolução do problema o que eles prometeram e não cumpriram então o que nós estamos aqui é pedindo por enquanto 2 milhões e 44 mil de repasses que o governo estadual da gestão passada não mandou e isso é uma questão que está prejudicando como eu disse os médicos estão há 7 meses sem receber enfermeiros recebem atrasados parcelados e eu queria dizer que nós como controle interno nós temos que exercer essa função eu estou fazendo na minha região espero que outros façam nas suas regiões para nós começarmos a ganhar força e a fazer valer o exercício da função de deputado que é fiscalizar que é ser consultor do executivo naquilo que lhe compete que é também fazer leis mas nós temos que mobilizar a sociedade mas primeiro precisamos nos mobilizar então esse controle externo que o deputado é ele tem que atuar eu estou atuando dessa maneira peço a ajuda de todos os deputados e em termos de proteger promover e recuperar a saúde fica difícil se essas ações do governo não são cumpridas e eu estou cobrando desse governo agora mesmo que o problema tem originado no governo nos anteriores um prometendo e não cumprindo e o outro não cumprindo e também não pagando repasses então a situação remonta a 2 milhões e 44 mil de repasses são portarias que cumpriram o programa do PROOSP do PROURG de outras receitas que foram pactuadas e não foram cumpridas e nesse contexto o risco de paralisação é iminente então queria pedir presidente que essa casa também pudesse encontrar alternativas eu sou um principiante aqui eu creio que tenha deputados aqui com muito mais experiência do que eu que possam me ajudar nessa luta porque nós temos que ter a empatia de nos colocar no lugar dos usuários nós temos bons planos de saúde nós temos nós não precisamos preocupar com os nossos atendimentos mas as pessoas que confiaram na gente para ser nós os representantes dele não está tendo nenhum atendimento básico necessário de ser acolhido num pronto-socorro então nossa região de Cataguase Lepaldina onde tem 15 municípios diretamente relacionados a esse hospital estão assim correndo risco de não terem mais essa estrutura para dar suporte e aí empresários funcionários e pessoas comuns irão vir a ter prejuízo de integridade física porque não vai adiantar correr para juiz de fora 120 quilômetros porque se for um infarto vai morrer antes então é importante que esse requerimento crie um eco de ressonância lá no governo estadual e possa sensibilizar o governador o secretário de estado da fazenda o secretário de saúde e todos possam olhar por todas as prioridades no caso eu estou citando a minha mas se tiver uma prioridade maior do que a minha que ele dê então a devida atenção a essa prioridade maior mas que programe a função do gestor não é só pagar é programar os pagamentos é planejar financeiramente é fazer o ajuste necessário para não gastar mais do que arrecada e é principalmente presidente cumprir com compromisso do que foi chancelado em portarias em normas em leis e que o estado fala mas não faz então peço a todos deputados um apoio para aprovar o requerimento esse requerimento de número 326 é de suma importância para mim porque dessa forma eu posso voltar ao governador eu posso voltar ao secretário de estado de saúde ao secretário de fazenda e falar com ele que ele tem que ir lá para conhecer para ver como é que está funcionando o nosso pronto-socorro muito obrigado presidente com a palavra para encaminhar deputado alencar da silveira júnior senhor presidente eu quero aqui é parabenizar deputado ternando eu acho que é por aí deputado faz e traz aqui a voz da região e o que que nós acompanhamos hoje deputado é que não só lá mas toda minas gerais lá um pouco mais prejudicada que outras mas infelizmente todas as santa casas nós temos o problema de Ubar nós temos o problema de Belo Horizonte nós temos o problema de toda a região agora eu fico olhando e falava com o deputado Dorgal que é muito esquisito e não dá para entender o presidente Agostinho Patrus o presidente Agostinho Patrus fortaleceu o governo pediu aos deputados que votassem um projeto para uma economia que foi mandado para essa casa e nós vimos aqui o deputado Tramonte ele está balançando até hoje lá no programa dele porque tem audiência que tem tem os votos que tem o pessoal vira para o Tramonte ali fora perguntar Tramonte aquela economia que o governador falou de 32 milhões a Assembleia fez através do deputado Agostinho e dessa casa as emendas necessárias passou para 100 milhões e eu conversava com o deputado André hoje aí o deputado Tramonte vai balançar mesmo a televisão dele vai balançar porque já está na Assembleia que nós criamos há 25 anos atrás já não está acostumado mais a balançar porque aqui eu já ouvi o deputado falar isso aqui é uma casa do espanto e o espanto maior o povo mineiro tem olhem só telespectador e o André falava nós conversávamos mais cedo falei Dorgal faz as contas aí se por mês o projeto que nós aprovamos na Assembleia ele fatura ele dá economia para o governo hoje chegou com 32 nós vamos chegar a 100 milhões aprovado por essa casa uma economia mensal Tramonte o governador pega o avião de carreira porque é tão miserável porque se eu tivesse o dinheiro que ele tem e eu com pouco que eu ganho que eu tenho como patrimônio tenho no viagem de econômica ele ainda foi na Poltona Comfort né Poltona Comfort o governo deve ter pago alguma coisa para ele a mais ele devia ter enfiado a mão no bolso e pegado uma passagem de executiva pô cara empresário tem o dinheiro será que ele tem o dinheiro todo que fala que ele tem se é para ele gastando com ele vamos economizar para o estado aqui ó eu não eu não fiz a promessa que eu fiz eu não doei eu não deixei de receber então eu estou recebendo meu pagamento então eu vou comprar uma passagem porque eu tenho dinheiro eu compro a passagem eu vou de que eu quiser então eu devia ter ido agora presidente vossa excelência correu fez essa campanha juntamos na Assembleia vamos votar vamos apoiar e o governador aí chegou pegamos o Doquinha o Duarte Bechir na redação final com todo respeito Duarte nós temos que correr atrás nós temos que fazer tem que sancionar tem que mandar para o governo é economia aí o Duarte pegou na segunda-feira na terça-feira correu atrás e foi lá mandou para o governo o governo em vez de sancionar aí nós já estamos passando segunda, terça, quarta vamos colocar quanto é que o governo perdeu Fernando com essa economia que foi feita para o projeto que veio aqui só essa viagenzinha do governador de não ter sancionado o projeto aí eu lembro que o vice-governador pode sancionar e faça um apelo que sancione o projeto aprovado por essa casa que traz uma economia de quase 100 milhões por mês não adiantou João Magalhães vossa excelência ser cobrado pela imprensa não quer dizer o relator que o governador não sancionou o governador pegou e falou o seguinte vamos colocar a viola debaixo do braço e vou lá em Nova York que eu vou fazer uma reunião lá e não vou sancionar agora qual é o prejuízo do novo projeto que o governo não sanciona segunda-feira não foi terça-feira também não quarta também não governador viajando uma semana qual é o prejuízo o Dorgal está fazendo as contas e vamos colocar 100 milhões por mês quanto que dá por dia quanto dá por dia governador 3 milhões e 300 por dia essa brincadeira do governador viajar e não sancionar presidente Agostinho Patrus 3 milhões de ontem e de hoje pagava o prejuízo que está dando para o hospital de Cataguase que são dois aí ia pagar Cataguase ia pagar o bar ia pagar Muriaé aqui ó o jato que ele vendeu vamos colocar na cabeça governador colocou lá eu vendi o jato do palácio 2 milhões e 100 acho que valia mais né mas tá bom vendeu na liquidação 2 e 100 vendeu por 2 e 100 olha o novo vendeu por 2 e 100 e tá perdendo 3 milhões e 300 por dia quanto que dá responsabilidade seu Bartô eu tinha batido aqui na mesa e falado ó governador peraí antes de viajar vamos sancionar por que foi colocado o povo belo-horizontino o povo mineiro quer saber se ele falou que economiza 100 por que que tá esperando pra sancionar um projeto o que que tá dependendo pra colocar em prática o dinheiro de ontem o dinheiro de ontem o dinheiro de ontem já dava pra pagar o hospital quanto que tá dando então não é só fazer as contas são 100 100 milhões que ele olha aqui todo mundo ouviu estou mandando um projeto vossa excelência Duarte Becher não recebeu o telefonema da imprensa fala aqui pedindo pra sancionar com a redação final pra que essa casa votasse porque tava dando prejuízo e prejuízo ia pegar e vossa excelência não correu fez a redação na mesma hora tá aqui ó pode sancionar então não é um bilhão não eu não vou discutir com o líder do governo eu não vou discutir que é meu amigo é só fazer as contas então olha aqui ó se aqui vem nós vimos os deputados colocar governador Zema mandou um projeto de 32 milhões por mês 32 milhões por mês nós passamos ele vamos colocar pra 100 90 100 são 3 se antigamente é por ano é por ano gente é por ano então vamos fazer essa divisão por ano mesmo assim o prejuízo é menor e tem prejuízo então olha aqui ó eu vou fazer um apelo ao secretário ao vice governador Paulo Branche sancione o povo mineiro como cobrou dessa casa como a galeria ficou aqui cobrando a aprovação do projeto nós deputados estaduais de Minas Gerais estamos cobrando cobrando para que o governador de Minas que está em exercício senhor Paulo Branche sancione e coloque em prática que com essa economia de dois meses de dois dias três dias quatro dias nós vamos pagar a Santa Casa de Cataguase muito obrigado senhor presidente e eu espero o deputado Dorgal que mostre acima de tudo as contas todas para que a gente apresente ao povo mineiro qual é o prejuízo de um projeto de uma lei sem ser sancionada pelo governador de Minas Gerais alô Paulo Branche está na hora de sancionar com urgência esse projeto que essa casa melhorou e melhorou e muito dando uma economia muito maior porque se o partido novo fez uma nós antigos velhos passados deputados aqui nós fizemos muito mais muito obrigado em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 336 2019 da comissão de educação em que requer seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedido de informações sobre a situação atual da estrutura predial e de funcionamento de todas as escolas estaduais ressaltando-se a manutenção a conectividade a merenda o sistema de monitoramento e as obras a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 360 de 2019 da comissão de direitos humanos que requer seja encaminhada ao presidente da companhia energética de minas gerais semig pedido de informações substanciadas em números da redução de custos esperada com fechamento das unidades e agências da companhia localizadas no interior do estado e sejam encaminhadas ao referido órgão as notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária que teve por finalidade debater o referido assunto a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento da comissão de meio ambiente que requer seja encaminhada ao secretário de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável requerimento número 371 de 2019 pedido de informações consubstanciadas no laudo atualizado de cada barragem sobre a situação das barragens atualmente ameaçadas de rompimento localizadas em nova lima mar azul barão de cocais congo soco itatiaio sul serra azul e congonhas casa de pedra a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 513 2019 da comissão de saúde em que requer seja encaminhada ao governador do estado pedido de informações sobre o cronograma para o término das obras em dezenas de unidades básicas de saúde em vários municípios mineiros a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento número 614 2019 da comissão do trabalho em que requer seja encaminhada ao secretário de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedido de informações sobre autorização de funcionamento de incinerador de resíduos sólidos nos municípios de boa esperança e de sarzedo a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 916 barra 2019 da comissão de segurança pública em que requer seja encaminhada ao diretor do departamento de trânsito do estado de minas gerais detran mg pedido de informações consubstanciadas em estudo de impacto financeiro para o município de belo horizonte nos últimos cinco anos em decorrência da não exigência apenas para esse município dos documentos previstos no artigo primeiro da portaria 408 de 2017 do detran mg a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 e os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado votação do requerimento número 917 barra 2019 da comissão de segurança pública que requer seja encaminhada ao diretor do departamento de trânsito de minas gerais detran mg pedido de informações consubstanciadas em lista com a razão social e endereço dos fabricantes de placas ou estampadores localizados no município de belo horizonte a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta vem à mesa requerimento do deputado André Quintão que requer a inversão da pauta para que o veto número 8 seja apreciado em primeiro lugar em votação o requerimento as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado discussão em turno único do veto número 8 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixa critérios para sua atualização regula seu parcelamento institui remissão e anistia e dá outras providências esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Valadares indaga a vossa excelência se está em condição de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental em condição presidente em condições de lei aqui agora presidente com a palavra o relator deputado Gustavo Valadares presidente o governador no uso das atribuições que lhe é conferido no artigo 90 inciso 8 combinado com o artigo 70 inciso 2 da constituição do estado opôs o veto total à proposição 24208 eu passo a fundamentação a proposição em tela modifica a lei 21.735 de 30 de dezembro de 2015 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixa critérios para sua atualização regula seu parcelamento institui remissão e anistida a outras providências houve veto total referido à proposição por parte do governador fundamentado em manifestação da secretaria de estado de fazenda apreciação do veto será feita a seguir o artigo 1º foi vetado pelo governador ao argumento de que apesar de reconhecer o mérito da proposição que visa da maior eficiência e tramitação dos processos administrativos não seria prudente a possibilidade de perecimento significativo montante de recursos públicos relacionados à constituição do crédito estadual não tributário especialmente considerando o cenário de calamidade financeira que atinge o estado considerando então esta razão eu passo a conclusão pelo exposto opinamos pela manutenção do veto número 8 de 2019 referente à proposição 2408 este ao parecer presidente mas fica ficando aqui claro que já há houve uma reunião do colégio de líderes no dia de hoje um contato com o governo do estado o governo está ciente da necessidade de se aprimorar a matéria de dar celeridade a tais processos para que situações antigas de multas antigas não permaneçam no estado por anos e anos sem que o próprio contribuinte ou aquele entre aspas infrator tenha conhecimento da causa enfim então por conta disso já há uma sinalização do governo estadual em tratar do assunto em um projeto de lei próprio existe um trabalho do deputado autor da matéria e autor deste veto aqui deputado Inácio Franco deputado Noraldino Júnior também envolvido no assunto outros tantos então já há um compromisso do estado em trazer esta casa a tal matéria por isso nós estamos encaminhando pela manutenção deste veto por se tratar de uma matéria que será tratada em projeto específico num futuro bem próximo aqui na assembleia muito obrigado presidente para encaminhar a votação em discussão o veto não há oradores escritos encerra-se a discussão em votação para encaminhar a votação deputado André Quintão bem presidente gostaria também de orientar aqui o bloco democracia e luta no sentido da manutenção do veto nós entendemos que a matéria e a preocupação dos deputados que votaram aprovaram inclusive deputado Inácio ela é relevante no sentido de criar mecanismo de celeridade o governo do estado tem um passivo de multas de recursos são 60 70 mil crédito estimado de 2 a 3 bilhões de reais é exatamente nesse sentido que o nosso bloco tem apontado alternativas inclusive de captação de recursos sem precisar aderir ao regime de recuperação fiscal só que a adoção desses mecanismos tem que ser feita paralelamente a mudança na legislação se você muda a legislação e não cria mecanismos internos de gestão para dar celeridade no julgamento dos recursos e cobrança ou não das multas você poderia gerar um entendimento que nós estaríamos abrindo mão de uma possível receita que seria contraditório com o momento que a gente está vivendo mas eu queria ressaltar que o deputado Inácio se mostrou bastante aberto nesse debate no sentido de buscar uma solução então o que nós não podemos é ficar omissos e passivos é prudente manter o veto até porque nós não temos garantia de concomitante a derrubada do veto o Estado adotar mecanismos de celeridade se ele não adotar mecanismos de celeridade o resultado é exatamente um crédito que deixaria não tributário que deixaria de ser recebido então nós orientamos pela manutenção do veto mas estamos abertos para a continuidade desse debate ou seja como dentro da lei agilizar inclusive criar mecanismos que possam sem escorchar o contribuinte mas no caso daqueles que já forem julgados punidos com as multas que eles possam fazer a sua contribuição serem cobrados e o Estado não ser penalizado então o nosso voto é pela manutenção desse veto para encaminhar com a palavra o deputado Bartô obrigado presidente acho que o que o André que então falou aqui representou muito bem o que eu acredito também é só fazer alguns detalhes aqui porque realmente a gente dá uma não cobrar das empresas que fizeram alguma coisa de errado exatamente dar uma anistia para eles então por isso que eu não acho coerente isso mas a preocupação do Inácio que propôs esse projeto é muito muito legítima só passar uns números aqui são 76 mil projetos hoje multas processos de multas que estão parados lá e apenas 18 foram votados no ano 2018 então isso é uma morosidade que o Estado não pode suportar para as empresas que estão sob essa situação até para poder dar uma ilustração maior quem estava devendo quem tomou uma multa de 10 mil reais há 5 anos atrás hoje paga 16 mil e 700 quem tomou uma multa de 10 mil reais há 10 anos atrás hoje paga 26 e 300 quando se chega há 20 anos atrás esses 10 mil reais chegam a 132 mil reais e nós estamos falando de processos que estão parados lá desde muito tempo por exemplo agora em 2018 esses 18 projetos que foram julgados um era de 2011 três de 2005 um de 2006 quatro de 2007 então simplesmente é a morosidade do Estado e a gente não pode colocar isso nas costas do empreendedor mas também a gente não pode dar um sinal para impunidade então por isso estou a favor do veto mas corroboro aqui a forma de pensar do Inácio e eu acho que a casa toda aqui está voltada para poder dar uma solução melhor para isso o próprio Noraldino vai falar logo em seguida ele tem uma proposição muito bacana isso aí obrigado presidente com a palavra para encaminhar deputado Sávio Souza Cruz senhor presidente embora já tenha havido aqui os encaminhamentos os mais pertinentes possíveis e só para encaminhar em nome do bloco Minas tem história a favor da manutenção do veto mas com o registro da importância da iniciativa do deputado Inácio Franco de trazer essa situação à discussão nessa casa eu acredito que com o tempo nós haveremos de encontrar uma fórmula que seja asseguradora da tranquilidade dos empreendedores de saber a regra do jogo que eles não fiquem com uma espada de dâmocles por tempo indeterminado sobre suas cabeças sem saber se haver uma definição final dos seus autos de infração mas que por outro lado seja também asseguradora que a sociedade não conviverá com a impunidade daquelas transgressões à legislação ambiental acho que nós poderemos chegar a bom porto e mais uma vez manifesto assim aqui o meu reconhecimento à iniciativa do deputado Inácio Franco que trouxe a discussão e termino encaminhando aos membros do bloco Minas tem história pela manutenção do veto muito obrigado com a palavra deputado para encaminhar deputado Noraldino Júnior senhor presidente inicialmente eu queria dizer e parabenizar o deputado Inácio Franco por ele trazer a discussão nessa casa um assunto de extrema relevância eu por todas as vezes todos os deputados que eu tive a oportunidade de conversar eu pude levar a minha posição contrária a essa matéria mas sempre reconhecendo a importância da iniciativa do deputado Inácio Franco a sua nobreza a sua preocupação é um assunto sério que traz prejuízo sim à sociedade civil aos empreendedores mas eu acredito que essa casa está ponderando aqui de forma correta na manutenção do veto acredito que a gente pode e vamos avançar para um diálogo com o governo e nesse diálogo deputado Inácio Franco a sua preocupação eu acho que vai ser contemplada nós não podemos aí ter um processo de cinco anos sendo analisado seis anos e o sujeito pagando atualização monetária e os juros sobre esse processo nós temos assim eu corroboro com o deputado Inácio Franco que uma proposta que enquanto esse processo depois dos dois primeiros anos estiver em tramitação que cesse atualização monetária e a cobrança de juros e que ele volte a ser cobrado só quando o processo estiver concluído agora eu acho que o deputado trouxe uma informação que diz que tem importância o deputado é um deputado atuante um deputado que todos nós confiamos nele na sua integridade e trouxe aqui um ponto relevante é necessário que nós possamos conhecer também lá o sistema de avaliação e de julgamento dos autos de infração só para você ter uma noção e eu concluo senhor presidente eles estão pedindo há vários anos um sistema para poder ser implantado para acelerar o processo de julgamento hoje os processos são julgados pelo sistema Excel é uma planilha de Excel que eles estão fazendo lá então eles até convidaram para que os deputados pudessem passar lá para conhecer e para ver as dificuldades e que o governo também possa dar atenção àquele setor que é muito importante muito obrigado senhor presidente com a palavra para encaminhar deputado Cássio Soares muito obrigado senhor presidente deputados deputadas colegas população mineira que nos assiste especialmente os deputados e deputadas do bloco liberdade e progresso de igual modo nós estamos encaminhando neste momento pela manutenção do veto porém sem discutir o mérito nobre deputado Inácio Franco já tivemos a oportunidade de discutir e é extremamente necessário que voltemos à discussão em momento oportuno considerando que hoje o empreendedor um produtor rural quando ingressa com um pedido de licenciamento e o seu projeto fica parado estagnado ora contando com a morosidade da burocracia do governo das estruturas de governo esse mesmo produtor empreendedor ele é penalizado tendo o seu nome negativado em determinados momentos situações e que quando ele vai pedir um empréstimo para poder investir produzir e gerar renda ele tem o impeditivo de ter o seu nome negativado sem dar margem alguma para essa negativação e sim a morosidade do estado a dificuldade burocrática e que seja de qualquer forma de qualquer ordem nobre deputado Noraldino assim como você disse que a secretaria tem dificuldades eu acho que é salutar a assembleia conhecer essas dificuldades mas mais do que a assembleia conhecer as suas dificuldades da secretaria de meio ambiente é o próprio governo entender que a secretaria de meio ambiente passa por essas necessidades urgentes é lamentável que uma secretaria da envergadura da secretaria de meio ambiente conte com um planilha de excel para tratar tamanho volume de processos que estão em andamento dentro daquela secretaria tão importante portanto o nosso encaminhamento senhor presidente é pela manutenção do veto porém contando assim como disse o líder do bloco de governo deputado Gustavo Aladares que em breve o governo vai trazer a essa casa uma discussão adequada para que tenhamos formas mais eficientes de tratar esses processos ambientais então parabéns deputado Inácio pela preocupação pela proposição e vamos aguardar o governo encaminhar essa casa com a palavra para encaminhar deputado Inácio Franco deputado só antes de passar a palavra gostaria de agradecer a presença dos alunos do colégio estadual central que nos honram hoje aqui com a presença e com a possibilidade de acompanharem aqui em loco as votações dessa casa com a palavra deputado Inácio Franco senhores deputados senhoras deputadas hoje na parte da manhã nós tivemos reunião de líderes e discutimos esse projeto e o próprio governo é favorável a esse projeto eu vou explicar com rápidas palavras esse projeto que houve houve um mal entendido de alguns parlamentares falando que estaríamos dando esse projeto estaríamos dando uma amnistia um perdão de multas de créditos não tributários esse projeto não está isentando não está anistiando ninguém esse projeto é simplesmente para poder cobrar eficiência do governo nós votamos aqui na semana atrasada a reforma administrativa não é o projeto que o governo mandou sobre a reforma administrativa esse projeto da reforma administrativa o próprio governo falando sobre a eficiência da máquina pública e é isso e esse projeto que mandamos que passou pelas comissões que foi votado em plenário é exatamente isso é o estado ter eficiência hoje o que que acontece hoje vou dar um exemplo lá no IMA o IMA tem projetos tem processos de 22 anos que estão lá parados um produtor rural que vai tirar o empréstimo do banco que precisa de certidão a instituição bancária exige do produtor rural uma certidão negativa essa certidão vem positiva esse projeto é exatamente isso é fazer com que o estado julgue esses processos nós estamos vendo aí o estado falando que está em situação difícil o estado de Minas está quebrado lá existe mais de 60 mil processos a ser julgados então vão julgar esse processo agora o processo ficar cinco anos dez anos quinze anos vinte anos para ser julgado e penalizando pessoas que estão querendo trabalhar querendo produzir isso que a gente não concorda existe esse processo esse projeto existe o mesmo projeto na Câmara Federal dizia lei federal existe uma lei federal que faz com que esses processos eles são eles são prescritos há um entendimento com o governo hoje na parte da manhã para que o próprio governo reconhecendo a importância que é esse projeto o próprio governo irá voltar com o projeto para que possamos votar quando concordamos hoje na parte da manhã eu gostaria aqui de agradecer aos colegas deputados inúmeros deputados perguntando sobre a manutenção ou a derrubada do veto eu falei que poderiam atender a cada bloco para a derrubada a manutenção do veto eu como autor eu vou votar pela pela derrubada mas os colegas estão liberados esperando o novo projeto do governo será um projeto não de autoria desse deputado mas será um projeto do próprio governo para que possamos corrigir essa deficiência e fazer com que esses processos eles tenham andamento não prejudicando quem está querendo trabalhar quem está produzindo e também gerando também créditos para o Estado o Estado se existem esses créditos para ser cobrado que julgue esses créditos esse processo que faça essa cobrança esse deputado não pediu anistia hora nenhuma hora nenhuma nós pedimos anistia de nenhum processo queremos sim o julgamento desses processos e quem tiver que pagar que pague né muito obrigado a todos os pares a todos os deputados e vamos esperar esse novo projeto que estará sendo enviado para essa casa muito obrigado a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal de conformidade com o artigo 222 combinado com os artigos 255 259 e 260 do regimento interno as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários a presidência solicita a atenção das deputadas e dos deputados vamos iniciar o nosso processo de votação nominal em votação em votação o veto total do governador Romeu Zema a proposição de lei 24.208 projeto que estabelecia um prazo de decadência e de arquivamento de procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos no estado sem despacho ou julgamento o parecer do relator deputado Gustavo Valadares foi pela manutenção do veto em seu parecer o relator deputado Gustavo Valadares enfatizou que o governo não poderia correr o risco de abrir mão de recursos que entrariam no caixa do estado em tempos de crise financeira os créditos tributários estaduais estão estimados em 2,28 bilhões de reais e 64% deles poderiam ficar prejudicados com a medida senhoras senhoras e senhores deputados registrando o voto sim do deputado antônio carlos arantes votaram não 50 senhoras e senhores deputados desculpa 5 senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto discussão em turno único do veto número 7 barra 2019 que determina que os veículos destinados ao serviço de segurança e de saúde públicas dos estados sejam equipados com o dispositivo que permita sua geolocalização esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria ao deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental estou em condição com a palavra o relator deputado André Quintão por meio da mensagem 5 barra 2019 o governador do estado encaminhou as razões do veto total à proposição de lei 24201 que determina a instalação de equipamentos de conexão com o sistema de posicionamento global GPS nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de saúde por considerá-lo inconstitucional e contrária ao interesse público não obstante isso julgamos que os argumentos do governador não devem prevalecer uma vez que durante a tramitação da proposta pelas comissões desta casa os vícios apontados pelo governador foram sanados de fato o artigo 3º da proposta original determinava que o poder executivo em até dois anos contados da data de entrada de vigor da lei deveria promover a instalação do equipamento de conexão com GPS em todos os veículos que entreguem a frota dos órgãos de segurança e saúde público mencionado dispositivo a toda evidência gerava despesa pública entretanto a comissão de administração pública aprovou o substitutivo retirando do texto da proposta originalmente apresentada a mencionada obrigação o artigo segundo do citado substitutivo dispõe que a implementação do disposto nesta lei dependerá da existência de dotações orçamentárias próprias e observará o disposto da lei complementar 101 de 2000 ao condicionar a implementação da lei à existência de dotação orçamentária proposta esquiva-se dos vícios alegados pelo governador através da mensagem 5 barra 2019 portanto em função disso pelo exposto opinamos pela rejeição do veto 7 barra 2019 referente a proposição 24 201 2018 esse aparecer presidente para encaminhar presidente em discussão veto não há oradores inscritos e cerra-se a discussão para encaminhar a votação com a palavra deputado alencar da silveira júnior presidente vou contar para vocês telespectadores da tv assembleia que falaram o seguinte ninguém vê mais televisão o negócio é só internet televisão é passado mas foi o deputado alencar da silveira que hoje entra na casa de cada um dos mineiros com a tv assembleia e a gente eu não consigo entender senhor presidente eu não sou oposição ao governador eu não faço oposição ao governador mas eu não posso aceitar um veto numa matéria dessa no programa de governo do partido do partido novo novo no partido do zema ele publicou tenta que virar agora senhor presidente ele publicou está no partido do governo o gente está no partido o partido que falou que não pode reeleição aí eu vou falar para vocês é brincadeira uso o governo colocou lá uso de tecnologia no combate à violência à impunidade propõe proposta de viaturas com GPS em viaturas está aqui está aqui gente e mudou mas o que que mudou não dá para entender o Brasil inteiro chega perto do deputado Alencar quando eu estou no Brasil inteiro e olha que eu viajo muito viajo aprendo trago tecnologia como câmeras agora que vão estar nos nas 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 autoescolas são quantos os projetos que nós fizemos para essa casa que nós buscamos lá fora mas não dá para entender teve um governador até que falou que ia colocar uma camerazinha para os policiais cada policial vai andar com a câmera para mostrar o que ele está fazendo senhor presidente não dá para entender não dá para entender eu acho que não pode fazer política é dessa maneira eu tenho 30 anos disso aqui não pode fazer política prometendo e quando chega eu não cumpri porque olha aqui quantos são os mineiros que estão decepcionados como eu estou hoje quando eu pensei que não eu ouvia na campanha vai ter gps na viatura vai ter drone para minha segurança está no programa de rodeio tecnologia à disposição de todos quantos são os mineiros que não estão aceitando isso é muito bonito na rede social chegar e colocar senhor presidente mas quando coloca isso pode atrapalhar um passado que todos nós temos aqui porque será que é isso que é o certo será que é isso que é o certo vetar um projeto dessa natureza importante como esse e que está no programa de governo do partido quantos são aqueles que votaram senhor presidente quantos são aqueles que votaram quando recebia e pegou no cartório eu mandei no cartório 26 Roberto certidão está cara 26 reais quando ele fala o seguinte estou reconhecendo em cartório eu e meu vice e o coitado do vice lá sem poder falar nada que eu não vou receber salário enquanto for pago é isso que não dá aí a gente chega e fala eu gasto menos que o outro eu estou aqui eu estou gastando menos que o outro peraí não é por aí não é falar no programa de governo que está senhor presidente como é que essa casa vai poder não aprovar um projeto dessa natureza aprovou e como é que não vai poder derrubar o veto é só colocar isso na cabeça agora vale falar mentira em eleição a indignação não é minha é da população brasileira vale chegar e falar o seguinte eu sou novo eu faço isso eu vou em cartório mas eu vou mentir quando eu estiver lá é isso será será que o clintinho na hora que faz os vídeos dele lá ele está satisfeito ó gente eu estou aqui para mostrar que as viaturas estão aqui e está indo lá de fora será que o clintinho na hora que está mostrando isso tudo aí está satisfeito falei do tramonti será que não está balançando será que cada um dos senhores aqui que sofreram nessa última eleição um papo só nós queremos o novo porque o novo promete isso isso e isso mas promete e não cumpre falta de vergonha na cara vetar um projeto dessa natureza e no programa de governo do partido está aqui uso de GPS isso é brincadeira nós não podemos continuar aceitando nós não podemos continuar aceitando uma demagogia o Léo outro dia falou certo é brincadeira o que nós estamos vendo passar em Minas Gerais e o Brasil brevemente vai ver porque olha aqui ó prometeu tem que cumprir ninguém é obrigado a prometer mas a cumprir é ninguém é obrigado a tratar mas a cumprir é então não adianta eu gostaria muito de que o governador tivesse a obrigada de subir naquela tribuna como veio aqui no dia da eleição primeiro ele chegou antes eu vou estar na assembleia de três em três meses todo mundo aqui ouviu então eu gostaria que ele viesse aqui e falasse gente eu errei não é assim que faz política não adianta só técnico tem que ter um lado sim um lado humano um lado da população um lado que o povo quer um Brasil melhor agora não é só cascando tirando GPS em viatura é questão de segurança pública e prometeu tem que cumprir Presidente tem que encaminhar a palavra tem que encaminhar delegado deputado delegado Eli Grilo em seguida deputado Céline do Citroacel boa tarde a todos colegas deputados senhor presidente deputados que compõem essa mesa diretora essa questão do GPS ela é muito tranquila nós não podemos nem esquecer que daqui uns dias todos os veículos virão com GPS eu sou um delegado de polícia nós temos colega aqui a cheira nós temos o Sandro o coronel Sandro que é policial militar que trabalhou na rua e quantas e quantas vezes um colega numa viatura fala o seguinte me dá um apoio aqui aí a pergunta Edmeia onde você está eu estou aqui então me manda localização isso acaba nós vamos usar tecnologia a serviço do combate à criminalidade essa questão do GPS para as viaturas principalmente para as viaturas senhor presidente é para dar segurança também aos policiais nós estamos no momento em que policiais são inteiramente exalvejados não no nosso estado mas em outros estados morrem policiais todos os dias talvez se ele estivesse no momento com o GPS isso pudesse ajudar na localização e no perigo que ele está correndo e no estado de Minas não vai demorar muito não por quê? porque em São Paulo o governo está fazendo um combate à criminalidade muito duro muito rígido e isso faz com que quando você aperta as coisas nas mãos elas saiam entre os dedos Rio de Janeiro ontem eu vi um vídeo gravado pelo próprio governador do Rio de Janeiro enfrentando a criminalidade nas cidades circunvizinhas lá do Rio do estado do Rio isso tudo é aperto quando você pega um gato coloca dentro de uma sala ou dentro de um quarto ele só tem um caminho ir para cima de você então isso o GPS vai ajudar muito na questão da localização está falando aqui uma pessoa que viveu a vida inteira desse sistema alguns anos atrás anos atrás não precisava disso mas hoje no momento atual isso é importante e eu não acredito que o governo analisou essa questão para vetar até porque como foi dito aqui pelo deputado num discurso inflamado do Alencarzinho ele disse que está no plano de governo do governador atual de colocar GPS nas viaturas essa questão do GPS até nas ambulâncias é importante mas ele é muito mais nas viaturas por segurança até porque muita gente fala a viatura não foi porque não quis mas ela vai estar empenhada em alguma em alguma diligência e vai estar constando onde que ela estava então essa questão é do GPS nas viaturas podem ter certeza é importante a derrubada desse vento é uma chance que nós temos de dar segurança não só a população mas os policiais que estão dentro das viaturas às vezes sozinhos às vezes sozinhos sem poder encontrar ou sem condição de informar a sua localização porque nem sempre você está dirigindo trocando tiro com o bandido e tendo que mexer no celular você fala olha no meu GPS que você sabe onde eu estou e nós vamos saber onde está precisando de um apoio policial então eu estou aqui defendendo essa manutenção essa derrubada do veto me desculpem pela segurança dos policiais talvez até muitos policiais não queiram mas aqueles que não querem porque gostam de pegar a viatura e sair passeando mas hoje a maioria esmagadora de policiais civis militares bombeiros são pessoas que estão empenhadas às vezes recebendo salário atrasado como nós ficamos um tempão e estamos até hoje mas sempre contribuindo e sempre trabalhando colocando a vida em risco o enfrentamento no dia a dia e não tem deixado a população sozinha então eu vim aqui pedir esse apoio de vocês vamos derrubar esse veto porque ele é muito importante para a segurança dos policiais então obrigado senhor presidente devolvo a palavra com a palavra para encaminhar o deputado Bartô sendo breve presidente obrigado é só falar que a questão desse veto eu também vejo como tem que derrubar o veto visto que não está acrescentando custo desde que a dotação orçamentária para tal então uma vez já tem dotação então nós estamos aumentando o custo mas pode falar assim mas de qualquer forma quando vai pedir o orçamento vai estar o custo ali mas um GPS hoje traz mais segurança como o próprio nosso ele falou aqui agora ele falou aqui agora traz mais segurança tem até o próprio seguro cobra mais barato você tem GPS tem a questão de ter o controle de onde que os carros estão então isso inibe mais para que o funcionário público utilize o carro para os seus próprios benefícios e também tem essa questão de que está previsto a dotação acho que está bem claro já agora só queria dar um recado para o André aqui então para ele abrir o olho porque acho que tem gente querendo tomar o lugar dele aqui na casa viu obrigado presidente com a palavra para encaminhar deputado Céline do Sintro Acel senhor presidente senhores deputados presentes na mesa dirijo-me a todos os deputados a todas as deputadas aqui no plenário para que a gente possa mais uma vez na mesma linha que os outros deputados que me antecederam deputado Alencar deputado Eli Grilo deputado agora Bartô dizer da importância desse projeto um projeto que nós tivemos a autoria de apresentá-lo na última legislatura e aprovado na última legislatura e quando agora recebeu o veto do governador a nossa proposta e eu tive a oportunidade de conversar com quase que por unanimidade de todos os deputados deputados aqui presentes e em todos os momentos que a gente argumentava o objetivo e o alcance do projeto a uma convergência muito grande por parte dos deputados da importância desse projeto para o serviço público e ao mesmo tempo garantindo austeridade garantindo agilidade e todos que me antecederam e eu agradeço muito ao deputado Alencar o deputado Bartô o deputado Alegrilo mas também o mesmo alcance que ele faz o projeto para os veículos da segurança pública ele também faz para os veículos da área da saúde agilizando e dando oportunidade de socorrer mais rápido as pessoas quando chamada para atender um serviço de saúde pública do nosso estado de Minas Gerais então não vou delongar não vou tomar tempo porque todos os deputados que me antecederam já justificou de forma muito tranquila e eu fico muito agradecido por toda a defesa mas espero que todos os deputados e deputadas aqui presentes possam votar não derrubando o veto a esse projeto de lei esse veto 7 e dando a oportunidade do povo mineiro ter nos veículos da segurança pública nos veículos da saúde pública este importante instrumento que com certeza vai melhorar cada vez mais o serviço público do nosso estado esse é o meu encaminhamento presidente e peço a todos pela derrubada do veto do governador senhor presidente para encaminhar deputado Virgílio Guimarães depois de tantos encaminhamentos talvez até não fosse tão importante mas eu queria trazer aqui uma meia informação não é inteira porque eu não tive ainda o cuidado de pesquisar e não inteiro o teor mas é bom lembrar que a legislação brasileira o Código Nacional de Trânsito já estabeleceu a obrigatoriedade da instalação do rastreamento em toda a frota nacional de veículos no Brasil inteiro os veículos novos começarão a ser eu não corro o risco de dar uma informação aqui sem precisão não sei se a partir de 2020 talvez é uma iniciativa que era para ter sido iniciada em 2015 em 2016 por uma série de questões técnicas com interferência do judiciário isso foi suspenso voltou então e tem um depois um prazo para inclusive a frota velha ser também equipada pelos rastreadores então o que faz o deputado Salim de Citro Celma inclusive fazer uma medida não só adequada para Minas Gerais mas eu diria até uma medida didática em termos do país para mostrar viabilidade outros estados já estão implantando esse sistema ele é útil ele é econômico ele não gera despesa ele antecipa alguma despesa que é isso mais cedo ou mais tarde será uma obrigação do governo e ele gera despesa e gera economia por essas razões todas me parece falecem razões ao governo de promover esse veto mas eu queria apenas lembrar que o deputado Celinho antecipa para Minas Gerais que é bom para o nosso estado algo que já está em implantação no Brasil que vem nos seus percalços mas ele com inteligência com sentimento de oportunidade ele implanta isso através desse projeto de lei na frota oficial nova dos veículos e minas e depois na frota já usada para que isso demonstre ao país a viabilidade de uma medida tão importante para o conjunto da frota nacional para encaminhar com a palavra deputado Gustavo Aladares só para deixar claro que o nosso bloco não tem posição formada com relação ao veto que está agora em discussão então fica aberto para cá deputado voltar com a sua consciência para encaminhar deputado Sávio Souza Cruz e para encaminhar pela derrubada do veto em nome do bloco Minas tem história reconhecendo além do compromisso do governador em implementar a medida proposta pelo deputado Salinas de Trossel todo o ganho que se pode ter na área de segurança conforme também explicitado pelo deputado doutor Eli Grilo então encaminhamos pela derrubada do veto votando não ao veto do senhor governador para encaminhar deputado André Quintal senhor presidente antes até de promover aqui o encaminhamento existem comissões agora estão sendo abertas inclusive de segurança pública então vou aproveitar aqui o encaminhamento até porque esse é um tema que auxilia muito a segurança pública então solicitaria que pudesse inclusive haver a suspensão logo depois da abertura da comissão de segurança e reiterar aqui essa não é uma questão de governo o próprio deputado Gustavo Valadares mencionou nós próprios acabamos de votar pela manutenção de um veto do governo da mesma forma que agora é um projeto que é importante para Minas Gerais então aproveitando aqui a presença do deputado sargento Rodrigues da comissão de segurança pública eu encaminho voto não pela derrubada do veto em votação o veto comparecer pela rejeição a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação o veto total do governador Romeu Zema a proposição de lei 24.201 projeto de lei que obriga órgãos estaduais de saúde e de segurança pública a instalarem em seus veículos o dispositivo de GPS projeto de autoria do deputado Celinho do Sintrocel Na justificativa o governador afirmou que o veto foi feito pelo fato de o projeto acarretar aumento de gastos que não podem ser mensurados em votação neste momento ocorre a segunda chamada de votação e a tendência pelos votos registrados é de que o veto seja derrubado vamos aguardar o resultado votaram sim dois senhores deputados votaram não 45 senhoras e senhores deputados é para registrar meu voto porque deu algum problema não consegui mas meu voto é não votaram não 46 senhoras e senhores senhor presidente peço que registre meu voto não 47 senhoras e senhores deputados votaram não portanto está rejeitado o veto número 7 barra 2019 2019 a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados as deputadas e os deputados não não é que a presidência